Olá pessoal, Deio Tambasco falando, tudo bem? Estou nesse lugar maravilhoso, aqui no Rio Grande do Sul, na beira de uma represa muito linda. Estive ministrando o dia inteiro aqui com o pessoal e foi maravilhoso. Galera da Igreja Quadrangular, um abraço para todos vocês. Aliás, um abraço para toda a Igreja Quadrangular e um abraço para todas as igrejas, tá bom? Estou com esse gravador aqui porque está ventando muito e eu preciso proteger um pouquinho o som para ficar melhor para você. Hoje, o tema de hoje é como fazer para você ganhar confiança, ter autoconfiança necessária para você poder viver de música ou mesmo de outra arte. Se você quer viver daquilo que você tanto ama, você precisa ter confiança no que você faz. E eu trouxe três tópicos para a gente falar hoje. Primeira coisa, a prática. A prática te leva à perfeição, mas a prática também gera autoconfiança. Quanto mais você estuda, quanto mais você pratica, quanto mais você toca ao vivo. Então, não perca tempo. Não fique esperando você estar pronto. Porque se você é tão exigente assim, você nunca vai se sentir pronto. Entre numa banda, toque com alguém, toque na sua igreja, toque na sua escola. Não deixe de praticar. Estude. Estabeleça um período diário, meia hora, uma hora, para você pegar um instrumento, para você cantar e praticar o teu talento. Isso vai te dar a autoconfiança necessária para você dizer sim, quando você mais precisar. Eu sempre falo que a experiência traz autoridade. E a experiência vai trazer para você também a autoconfiança que você tanto precisa. Segundo lugar, as crenças. Todos nós temos um sistema de crenças. E as nossas crenças são histórias que a gente conta para nós mesmos, a partir de experiências vividas, como traumas, ou uma experiência negativa, algo que você tentou fazer e não deu certo. Alguém que te falou alguma coisa, quem já não ouviu, isso aí não vai te levar a lugar nenhum, ou você não tem futuro, ou coisa parecida. São coisas que muitas vezes nossos pais, nossos tios, falam para a gente e não percebem o quanto machuca e o quanto influencia na nossa vida, no nosso futuro. Mas eles também podem ter passado por isso. Então você nunca pode julgá-los, nem condená-los, nem ter raiva, nem rancor dos teus pais, dos teus tios, dos teus amigos. Apenas compaixão e entender que você precisa reafirmar as suas crenças. Então pega aquilo que fala forte dentro de você, algo negativo, uma frase negativa que você insiste em contar para você mesmo. Reformule essa frase, repita para você mesmo, com fé, fé em Deus e fé em você mesmo. Sim, eu posso viver de música. Sim, a música pode me sustentar. Eu tenho futuro, sim. Sabe aquilo que mais te machuca quando você lembra? Perdoe. Você precisa perdoar, porque perdoar vai fazer você se sentir bem e vai te liberar para o futuro e para o que Deus tem para você. E o terceiro ponto é deixar de se comparar, porque quando a gente se compara, a gente se frustra. Sempre falo isso e nunca vou deixar de falar. Quando você se compara com os outros, geralmente você pega os pontos positivos da pessoa e você compara com os seus pontos de melhoria. Se a outra pessoa é muito técnica e você não é tão técnica, você não está nem aí, que você pode ser até mais sensitiva ou mais sensível. A tua musicalidade pode passar mais emoção e você não se apega a isso. Isso é uma ferramenta que você tem. Você consegue transmitir emoção e talvez uma pessoa muito técnica tenha dificuldade com isso. Mas não, você se apega naquilo que você não tem e se compara com os outros e se frustra. Pega aquilo que você mais sabe fazer. Pega as áreas em que você é bom. Trabalhe em cima destas áreas, para que estas áreas possam trabalhar para você e para o seu projeto de vida. Pessoas controladas pelos sentimentos sofrem mais. São pessoas ansiosas que vivem o futuro. Pessoas que têm medo do amanhã. Então você precisa buscar o equilíbrio emocional necessário para te dar a autoconfiança que você precisa. Lembre-se sempre, você é uma pessoa cheia de virtudes. Não existe uma pessoa que não tenha virtudes. Deus nos criou segundo a sua imagem e semelhança. Ele não ia colocar você no mundo sem te capacitar. Pense nisso. Bom gente, espero que este pequeno vídeo tenha te ajudado. E como eu sempre estou falando aqui, A gente tem o programa Viver de Música. Espero que você entre conosco nessa missão. A gente está trabalhando muito sério para colocar o conteúdo neste curso online que pode mudar a sua vida. Pode dar um foco para a sua carreira e para o seu ministério também. Você pode me procurar para esclarecer suas dúvidas através do link que está abaixo ou acima deste vídeo. E eu terei o maior prazer de conversar com você para falar melhor sobre o curso. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.